Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta reinida, viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa tem certa uma presa, quer seja tapuia com dor ou tapir. O homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. Ao forte, o covarde seus feitos inveja de o ver na peleja, garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina-se, vive, se morre, descansa, dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás. Sê duro guerreiro, robusto fragueiro, brasão dos tamoios, na guerra e na paz. Teu grito de guerra, retumbe aos ouvidos, de inimigos transidos, por vil como são. E tremum do ouvi-lo, pior que o sibilo das setas ligeiras, pior que o trovão. E a mão nessas tabas, querendo calados, os filhos criados na lei do terror. Teu nome lhe diga, que a gente inimiga, talvez não escute, sem pranto, sem dor. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz. Na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz. E cai como o tronco do raio tocado, partido, rojado, por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte, triunfa, conquista, mas alto, brasão. As armas em saia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar.